Fala, caissaras! Ah, ontem de acampar Está um friozinho Deu uma freguiça Acordamos aqui hoje Estamos nos preparando, estava pesquisando um lugar para ir E resolvemos ir para a cachoeira da Janjana Ainda não fomos lá Então vamos lá dar uma Averiguada, fazer uma aventurinha Dar uma refrescada, que esse sol está brabo Semana que vem o tempo já vai Piorar Então aproveitar esse sol aí de 30 e pouco Rural de inverno E é isso aí, daqui a pouco a gente Parte, tamo junto e vamos lá Se inscreve no canal, é isso aí Todo santo dia Pois todo dia santo Eu Que é o link do vídeo aí Que paro, como a gente não está abandonado E está bem Bem legal Estamos batalhando caramba Que é o link do vídeo ali Que paro, como a gente não está abandonado Bem legal, estamos batalhando caramba aqui ó, freguesia da Janjana e vou entrar aqui ó, deve ter um ponto aqui com certeza aqui nesse bar aqui ó, segue embora. Vem me regar mãe, vem me regar, e ando sobre a terra, e vivo sobre o sol, e as, e as, e as raízes. Olha a situação do cabelo da pessoa, quem tem black, andar de capacete, é ousado, tá bom, é uma baribada. Tem nem como você não saber que não é aqui que é a entrada da cachoeira, olha ali charada na porta, aqui ó, que é a entrada. Eu vou deixar uma plaquinha aqui e aqui, eu acho difícil eu conseguir levar esse lixo aí né cara, mas é foda. Aí aqui é a entrada da cachoeira. Ainda sempre separa o saco de lixo pra cá tá lixo assim, esqueci de trazer. Um, os pássaros. Olha os passarinhos cantando. A cachoeira da Janjana. Aí já largaram o lixo aqui. Só muito pouco. É lixo em todo lugar. Olha a latinha aqui. Chegamos galera. Faltou leve seu lixo. Bom dia, bom dia pessoal, nem nem bom dia pra vocês. Olha aí, voltado com o lixo ali, vim reclamando. Foi só deixar ele porra. Que nada foi em vão. E o sol que a arte invade as janelas do coração. E bate no peito, o céu sem ver. Pra mostrar o meu coração. Vai fazer fogueira. Tudo bem. Tá uma fogueira com certa segurança. Mas é o que deixa sempre ser no lugar. Arrasta isso aí. Isso é um rastro pra mim. Entendeu? Quando você vai na natureza você não tem que deixar rastro nenhum. Por mais que faça uma fogueira com certa segurança. Com um bagulho em volta. Mano, não tem que fazer fogueira não. Esquece essa cara de fogueira. Você não é primata não. É um das cavernas, porra, fazer fogueira. Porque hoje você faz doce. Nem muda a cara pra pedir perdão. Tem água com olho aberto. E vai por cima assim, olhando. Não tem cobra nenhuma aí não, cara. Meu Deus, nunca teve negócio de cobra. Agora tá com essa agora. Eu juro que eu tô falando muito sério. Eu tô com medo. Eu não quero entrar. Eu vou te dar um desesparta aqui, ó. Eu tô falando sério. Eu tô com medo. E lá vamos nós. Amor, eu tô com medo. Quem tá? Amor, a cobra não fica dentro da água, senão. Claro que fica. Claro que não, né? Peixe é cobra. A cobra já tinha saído aí há muito tempo. Ela fica dentro da água. Tem uma pedra? Tem aí. Tem aí, tu vai ver. Com a cara dentro da água. Vamos lá em cima conhecer a janela da Janjana. A janela do céu da Janjana. Esse pente aqui é bem livre. Eu tô com medo toda a desilusão. Choro em segredo, sofre em silêncio. Eu sei que a vida vai ser bonita. E com o tempo eu volto a sorrir. Caralho. Tá parecendo a formiguinha atômica. Lava a eletriônica, formiga atômica. Vou botar o vídeo aí da formiguinha atômica. Caralho, legalzinho. Tem um pocinho ali. Ah, tem mais uma cachoeirazinha aqui. Tem um filetezinho. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver assim. Que lindo. Mano, até aqui, cara, tá de sacanagem. Já aviso. Galera que vem nessas beiras assim, ó. Tem que tomar cuidado pra não morrer. Outra pessoa em meu lugar Me sinto que assim já foi Mais fácil de aceitar Mesmo se você mudar Tua batata, né? Dua batata, né? Tua batata. Tua batata. Não, vai tentar uma água. Tua batata. Tua batata na pele, né? Tua batata? Tua batata. Tua batata. Caraca, que uma latinha de cerveja aqui Tá de brincadeira Vamos nós catar o lixo dos outros Vou só dar o papo pra quem vier em Cachoeira Cara, quando vocês encontram cano assim Não mexe, tá ligado? Não mexe Porque isso aí é cano de morador Pra abastecimento de água de morador Porra, aí você começa a mexer nos bagulhos assim Estraga, quebra um cano desse aí Os cara começam a fechar a cachoeira Daqui a pouco impede nós de curtir o lugar, entendeu? Então mantenha a disciplina dos lugares Quando você vier, cara Tava conversando com o Coroa ali Ele tava falando que arrebentaram um cano desse ali Em três partes ali Tal, que se continuar assim vai botar um guarda ali Tá, barra Enfim, a gente sabe que Se geral se juntar isso pode acontecer, né? Meter uma porteira ali E ninguém tomar mais banho Igual aconteceu lá na Cachoeira da Colônia Então vai no lugar, mantém a disciplina, cara Porra, não deixa lixo, mano Caraca, não conforma com isso, cara Os cara, porra, não deixa lixo Não mexe nesses canos Mantém a disciplina Porte, toma um banhozinho Vai embora Que, porra O lugar vai ficar pra sempre, mano Entendeu? Olha, só que eu já catei Mais sujeira Chega essa hora pra craudiar Cachoeira da Janjama Deixamos uma placa aqui Tava cheio de lixo Na entrada aqui pela Cachoeira Levem seu lixo, galera Natureza não é lugar Dois sacolas com garrafas de long neck Olá, três Copo descartado, não? Cara, chegou essa hora Tá craudeado Muita gente Chegaram pra fazer churrasco Chegou com um baúzinho de moto Com cerveja Duvido que vão levar Deixei uma placa lá Mas é foda, cara Aí a Corona Ainda faz comercial Incentivando o pessoal A levar cerveja De dessas garrafas de vidro Pra Cachoeira E em nenhum momento No comercial Eles botaram Leve seu lixo Uma parada dessa, tá ligado? Aí, olha lá Na entrada da Cachoeira Deixarada ali Aí, limpamos Acabamos com o lixo Fazer assim pro pessoal Entender, né? Basicamente desenhar Vou deixar uma plaquinha aqui Eu sei que não vai adiantar Muita coisa, mas É a teoria da janela quebrada, né? Não tendo lixo aqui Pelo menos Todo mundo vai ter A consciência De não jogar mais lixo aqui Vamos levar isso aí na moto Vem gente de carro aqui Não pode... Porra, é foda Negar, não fui eu que sujei Olha a situação Olha a situação Aí, precisa mais... Nós dois recolhemos Todos os lixos que estavam lá Que estamos levando embora Pô, imagina se cada um Levasse uma sacolinha Quase chegamos na pista já Olha que caralho Tem lixo aqui do lado da saída Caraca, fala sério A casinha de lixo aqui Ali é a saída da cachoeira Você estraga o lixo e bota aqui Aí, olha aí Aqui é o caminho feito por escravos Estou vendo esse chão de pedra aí Sabe que foi trabalho escravo Aqui é da época da antiga fila do Iguastuto Todo santo dia Pois todo dia santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar